O Inspetor Inspetor com duas caras Versão brasileira Herbert Richards O Comissário me chamou para avisar que eu havia sido selecionado para o intercâmbio com a Polícia Montada do Canadá. Não se preocupe, senhor. Pode contar comigo para manter a honra da Polícia Francesa. Muito bem, Inspetor. Faça uma boa viagem. Para iniciar a minha investigação. Com licença, monsieur. Mas eu ouvi falar do R duas caras. Ah, para mim parece familiar. Entende o que eu digo? Não. O que quer dizer exatamente com familiar? Isso! Ele sabe de alguma coisa. Ei, você aí! Sabe, você tem uma carro honesta. Eu quero que você me ajude a pegar o R duas caras. Nossa! Isso é fantástico! Eu nunca ajudei a polícia em toda a minha vida. É melhor ficar com essa arma. R duas caras é muito perigoso. Caramba! E lembre-se, atire primeiro, pergunte depois. Ah, eu tenho uma pergunta. Isso aqui é seguro? Não atire antes de eu ordenar. Quando eu disser fogo, fogo. Fogo, 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 fogo! Eu só fiz o que você mandou. Está rindo por trás de mim? Não, senhor. Eu estou rindo por trás de mim. Ahá! Ahá para você! Eu mato ele! Minha nossa! E agora ele está atrás de nós? Ele nunca nos pegará. Nós remamos mais rápido. Isso é o que eu chamo e longe demais. Ah, vocês querem brincar, ah? Eu acho que ele vai pegar a gente. Abandonar o barco! Em nome da lei! Localizei o bandido em Manitoba, onde o inverno havia chegado. Perigo. Avalanches. Silêncio. Você vai desistir? O quê? Você vai desistir? Você vai desistir? Você vai desistir? Por favor! Pela última vez! Pare ou eu atiro! Espere aí, policial! Será que não está percebendo? Nós corremos tanto que acabamos saindo do cenário. O desenho acabou! O que é que você está acontecendo? O que é que você está acontecendo? Você aí, desenhista! Ordena que coopere com a lei e põe esse bandido atrás das ratas, que é o lugar dele! Eu quero meu advogado! Não pode fazer isso comigo! Eu tenho os meus direitos! Não me recuso a falar, só falo com o advogado. Steven, a caneta é a maior de todas as armas. É um alívio saber que nunca mais terei que olhar para um dos caras como você de novo. Falou e disse, parceiro. Quem disse isso? Onde está você? Quem é você?